Estamos preocupados também na região de Waikais porque os garimpeiros já trouxeram casos suspeitos de covid-19 e a gente está cobrando isso para não ter mais esse problema, para não ter mais conflito, para não ter mais morte, como aconteceu em 1993 o massacre do Hashimun. A gente está com medo, porque os garimpeiros eles têm armas poderosas para poder matar os Yanomamis e os Yekonas também. Os garimpeiros também são uma classe trabalhadora igual todas as outras, só não têm carteira assinada, esse tipo de coisa, porque não é legalizado. Quando bate a fiscalização você tem que sair do trabalho que está fazendo para não ir preso.